Música Acordei bem cedo, peguei minha perião Dei partida na Vestrom, empurquei a poupião Trombeiro H do Rabão, joguei H na garupa Ei, cê te dá, ei, gente, eu não paro, vamos dar fuga E a VT já tá na bota, eu sigo o rapaz, desenrola Se é fugado, por isso, é só gal de uma roda É que o mundo ao girou e o menor se cresceu Em forma de canção, nossa favela venceu Obrigado muito a Deus e depois a minha coroa Por ter colocado o irmão nessa vida É que o mundo ao girou e o menor se cresceu Em forma de canção, nossa favela venceu Obrigado muito a Deus e depois a minha coroa Por ter me colocado o irmão nessa vida Por ter me colocado o irmão nessa vida Acordei bem cedo, peguei minha perião Dei partida, avestrom, empurquei a poupião Trombeiro H do Rabão, joguei H na garupa Ei, cê te dá, ei, gente, eu não paro, vamos dar fuga E a VT já tá na bota, eu sigo o rapaz, desenrola Se é fugado, por isso, é só gal de uma roda Em forma de canção, nossa favela venceu Obrigado muito a Deus e depois a minha coroa Por ter me colocado o irmão nessa vida É que o mundo ao girou e o menor se cresceu Em forma de canção, nossa favela venceu Obrigado muito a Deus e depois a minha coroa Por ter me colocado o irmão nessa vida Por ter me colocado o irmão nessa vida Tchau, tchau, tchau Obrigado